Durval Lélis Tavares é cantor, compositor, produtor musical. Formado em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, trabalhou durante algum tempo na profissão até fundar em 1982 a banda Pinel, onde originalmente era guitarrista. E com a saída de Ricardo Chaves, se tornou o vocalista principal da banda. Em 1988, fundou a banda Asa de Águia, junto com o amigo Marcelo Brasileiro. Em 1994, junto com o Pedrinho da Rocha, criou o Abadá, que é a fantasia mais tradicional no Carnaval de Salvador, feita para substituir um modelo chamado Mortália, que era muito quente e desconfortável. Durval é um artista de muita criatividade e costuma, junto com o seu trabalho musical, desenvolver um lado teatral, através de personagens devidamente caracterizados. Um dos nomes mais tarimbados do Carnaval de Salvador e do Brasil passou a ser uma referência por todo o país, arrastando milhões de pessoas por onde passa se apresentando. Senhoras e senhores, esse é Durval Lelis, voz marcante do Carnaval. Me abraça, me beija, me chama de amor. Me abraça, me beija, me chama de amor.